Hoje recapitularemos o filme Jornada para o Oeste, conquistando demônios. Então preparem-se, é hora do recap! Nossa jornada épica começa em um pequeno vilarejo de aldeões. Um pai e sua filhinha estão brincando próximo ao rio. Enquanto fazia algumas gracinhas debaixo da água, pra deixá-la feliz, algo deu errado. O homem começou a ser arrastado com muita força e é morto violentamente por alguma criatura misteriosa. A vila fica em pânico e convoca um mestre guerreiro pra caçar a criatura misteriosa. Ele arremessa uma esfera explosiva no rio e com o impacto, uma raia gigante aparece morta. Todos pensaram que enfim tinham se livrado do monstro terrível. O guerreiro recebeu diversos itens de valor como agradecimento. Mas nosso protagonista surge agora, Shen Shuan Zen, um monge budista caçador de demônios. Ele avisa que aquela raia não era o monstro que causou a morte no vilarejo. Ele alerta que o demônio ainda estava vivo. Toda a população fica contra ele e senta o coitado na porrada. Ainda assim, o Zen avisa mais uma vez que devem ficar longe da água. E pra provar que estava seguro, o guerreiro charlatão empurra um dos monges no rio. Parecia tudo certo. Então dezenas de pessoas saltaram pra dentro da água pra comemorar a morte do demônio. Porém o Zen estava lá em cima preso, vendo o demônio se aproximar da vila novamente. Ele grita tentando alertar a todos, mas ninguém dá atenção. Uma mulher é devorada em uma bocada pelo monstro. E o pânico surge novamente. Todos saem da água, subindo nas plataformas de madeira. Mas isso não é o bastante. O monstro tem um tentáculo nojento que puxa sua presa pra dentro do rio. Ainda que as pessoas tentem subir para os andares mais altos, o tentáculo pode puxá-las ainda com facilidade. Todos se esconderam em suas casas como podiam. E o Zen estava lá fora sozinho com o monstro. Só que aí vem mais um problema. Uma garotinha chamada Shang ficou pra trás e começou a gritar pela mãe. Zen pede pra que ela não faça barulho, mas já é tarde. O tentáculo gruda nela e começa a puxá-la. Sua mãe desesperada corre e segura suas pernas, mas aldeões aparecem pra ajudar. Mesmo cortando seu cabelo, o monstro se prende ao corpo da menina. Com uma foice, eles partem o maldito tentáculo. Mas a garotinha estava caindo na água. Sua mãe a segura pelos braços e o demônio emerge do rio e devora a criança. Claro que a mãe em desespero pula dentro da água pra salvar a filha. E ainda que tenha uma foice em mãos, o demônio peixe-tigre acaba com ela em uma bocada. Com o impacto causado pelo monstro, a ponte de madeira caiu. E uma cesta com o bebê escorregou dos braços da mãe. Ela foi deslizando pela plataforma em direção ao rio. Mas o Zen se soltou e pulou no lado oposto da plataforma, levantando o lado do bebê. Ele estava quase alcançando, mas o demônio abaixou o outro lado novamente. E o Zen precisou agarrar o charlatão pra ajudá-lo a contrabalancear. O peixão maligno bate na plataforma e arremessa o bebê na água. Como a ponte começou a girar, o Zen se segura no nariz do demente e pega o bebê na água no momento crítico do ataque. Ele conseguiu arremessar o bebezinho lá pra cima. Só que a cesta ainda estava pendurada. E o demônio estava vindo com sangue no olho pra pegar a criança. Alguém parte a corda da raia gigante, o que a faz a despencar e dar uma porrada no monstro. Acha que acabou? Claro que não. Zen correu pra pegar o bebê no colo. Só que outra vez a criatura arrebenta os pilares da plataforma e joga Zen lá pra baixo. Pra não ser comido vivo com a criança em mãos, ele usou o sistema de gangorra novamente. E pensou em uma estratégia interessante. Todos tinham que começar a pular na plataforma pra tentar arremessar o peixe pra fora da água. Só que a criatura pesa muito e mesmo dezenas de homens não era o suficiente. Então surgiu uma aldeã pra cumprir a missão. A senhora de massa corporal colossal pulou na plataforma e arremessou o peixão demente pra fora do rio. O monstro se transformou em um homem magro de cabelos compridos. Zen estendeu um pano em frente dele, arrumou seus artefatos espirituais e começou a rodar uma manivela de uma bugiganga musical. Cantando uma música bem irritante. Só que não deu muito certo. O demônio começou a espancá-lo de raiva. Até que uma mulher apareceu e esmurrou a entidade. E colocou dentro de um saco de pano sagrado. Aprisionando o bicho numa pokebola made in China. O monstro virou um chaveirinho de pelúcia. Tá, eu tenho que dizer. Eu achei bem louco selar o demônio dessa maneira. Pessoal, esta é a senhorita Duan. Também caçadora de demônios. Ela pergunta qual é a habilidade de Zeng. E ele mostra que o seu poder é baseado em um livro de 300 poesias infantis. Ela acha patético. Até porque a sua habilidade é usar esses braceletes de metal. E vocês virão um pouco mais à frente que é bem irado. Zeng saiu decepcionado da vila. Duan recebeu todo o reconhecimento pela morte do demônio. E ainda por cima, ele não foi capaz de salvar a criança e a sua família. Ele desabafa para o seu mestre budista. Dizendo que se acha incapaz de defender as pessoas. O mestre diz que ele encontrará o seu poder verdadeiro no livro de poesias. Um caçador de verdade remove apenas a alma obscura dos inimigos. E deixa apenas a sua parte bondosa viver. Ele deve continuar sua caçada para despertar seu verdadeiro poder. Certo, longe dali, em um lugar chamado Pousada da Família Gal. Um casal de guerreiros andarilhos entrou no local para fazerem uma pausa da viagem. E são recebidos por um cara estranhamente e solícito demais. Ele mostra a fornada de porcos suculentos que estão preparando. E serve ao casal que parece ter gostado daquele crocante e saboroso cubinho de carne. Enquanto eles apreciavam a arquitetura do ambiente e elogiavam a decoração. Se liga só nesse candelabro porque ele não é o que parece ser. O atendente apresenta a eles o mestre cozinheiro que preparou esse jantar tão maravilhoso. K.L. Hogg. Um maluco bem bizarro que parece um bonequinho de plástico da 1,99. O cara não fala nada. Somente responde as perguntas dançando e acenando. A garota insiste várias vezes para que ele fale alguma coisa. Ele dá um grito de fúria com a insistência dela. Os dois tentam fugir, mas o demônio pega sua arma e acaba com um casal de guerreiros. Agora vejam quem chegou por lá. Zeng. Sua jornada só o leva aos piores lugares. Ele é recebido por outra recepcionista. Mas diferente do casal anterior, Zeng pode quebrar a ilusão com sua mente. Sim, tudo isso em volta é como um jutsu de ilusão. O casal que parecia vivo estava caído cheio de sangue. Os porcos não são nada suculentos. Possuem pessoas mortas dentro deles. E o candelabro é um forcado mortal. Com todos mortos à sua volta, Zeng diz que é um caçador e pede para o monstro se revelar. A mulher segura seu braço e Zeng dá dois socões que literalmente amassam seu rosto. Antes de levar um contra-ataque, Duan aparece e novamente usa sua metralhadora de socos naquela recepcionista estranha. E lembra que eu disse dos poderes do bracelete? Duan vai usá-los contra a horda de inimigos que começarão a atacar. Seus ataques vão desde arremessos únicos que destroem os inimigos e volta para sua mão, até um ataque carregado que dispara diversas argolas, transformando cada inimigo em jatos de areia. Após acabar com a horda toda, ainda faltava o demônio Hog. Ele se aproxima sorrateiramente e começa a lutar contra Duan. Na tentativa de pegar seu forcado para atacá-la, Duan usa uma habilidade das pilhas de argola, disparando absurdamente contra ele. Alguns ataques revelaram parte da verdadeira face do monstro. Mas ainda não era o suficiente, então ela precisa usar um ataque mais forte e disparar um turbilhão para cima do demônio, que consegue rebater todas as argolas com facilidade e cravaria o garfo de metal bem na cabeça da Duan, se não fosse a defesa suprema dela. A caçadora então salta por cima do monstro e o prende com a argola no pescoço, revelando sua verdadeira forma grotesca de porco. Agora faltava fazer uma coisa, e eu já aviso vocês, não é nada legal. E o Zeng terá que ajudá-la com isso. Pra aprisionar o demônio, é necessário sugar a essência do bicho pela boca. Já perceberam o nível da coisa, né? O Zeng sentiu aquela náusea, mas cumpriu a tarefa, e fica entalado com um porco dentro dele. Duan puxa o monstro pra ela e solta no seu saco de pano pra selá-lo. Mas essa pokebola não é adequada, e o demônio escapa da sua última forma, um javali no modo fúria satânica. E ainda que o bicho estivesse vivo, os dois conseguiram escapar com a destruição do templo todo. Apesar de feridos, estavam bem. Os dois conversam por um tempo, e como a Duan tem um grande amor pelo Zeng, começa a expressá-lo, e o caçador dá no pé e some na floresta. Zeng volta à sua aldeia pra pedir ajuda do mestre, e saber como matar Kyle Hogg. E recebe a informação que somente o Rei Macaco poderá ensiná-lo as técnicas de exterminar demônios. Zeng precisa encontrá-lo na montanha Cinco Dedos, e convencê-lo usando seu livro das trezentas poesias infantis. Mas isso não vai ser fácil. Zeng mal retoma sua jornada, e já cai uma armadilha. Foi pego por uma gangue de piratas andarilhos, e encontra Duan no meio dos prisioneiros. Os piratas pareciam ameaçadores, e matam a sangue frio pra intimidá-los. Só que o Zeng percebeu que aqueles espinhos na mão da Duan eram falsos. Galera, isso era tudo uma armação da caçadora, com direito a sangue cenográfico. Ela é a chefe desses piratas dementes. Fez isso somente pra conquistar o coração do seu amado Zeng mais uma vez. E claro que não deu certo. Só que no meio dessa confusão, o sistema de armadilha da carroça deles capturou alguma coisa. Seja o que for, está puxando com tanta força que arrebentou parte da carroça. E certamente era ele, o demônio Javali. Duan dá o comando pra que ativem o sistema sangue de ferro. Os caras começam a encher uma bolsa de ar e marretá-la pra movimentar a carroça. Parece lento, né? Mas é só ordenar força total que os dementes disparam nas marretadas. A carroça saiu cantando pneu. Eles até pareciam ter despistado o Javali. Só que o garotinho piloto avisa que o bicho deu a volta neles e está vindo pela frente. Duan arremessa a Zeng pra fora do veículo. E o Javali arrebenta a carroça toda na cabeçada. A salvação deles foi que a presença do Javali atraiu mais caçadores poderosos. Só com o ataque do primeiro, usando especialidades do Kung Fu, como estilo tigre. E louva a Deus, afugentou o porco demônio. Ainda chegaram o Senhor Pé Todo-Poderoso. É, ele tem esse pezinho minúsculo, mas o bicho é bruto e veremos logo mais. E por último, o Príncipe Importante. Esse cara é um especialista em espadas mágicas. Teremos uma batalha épica com a ajuda dele. Como o Javali havia ido embora, Zeng pede seu livro de poesias de volta pra Duan, pois ele precisa seguir sua missão. Só que ela ainda estava em fúria com ele, já que o Zeng continuava ignorando. Então ela não só retalhou totalmente o livro sagrado do rapaz, como deu um chutão nele. Zeng decide virar as costas e partir sozinho. Continuando sua jornada, foi uma longa caminhada pelas montanhas, enfrentando tempestades pra chegar até a montanha Cinco Dedos. Ao chegar no topo, lá estava o antigo templo descrito pelo seu mestre. Ele observa que havia uma fonte de água, e através dela era possível ler a frase Espelho de Reflexão da Água. Pessoal, isso era uma pista pra que o Zeng pudesse meditar olhando diretamente para aquela imensidão do rio, e o reflexo da água formasse através das montanhas a imagem de Buda, indicando o local da prisão do Rei Macaco. Zeng escala até o local indicado, e encontra algumas plantas com apenas uma flor de lótus branca. Ela indicava a entrada secreta. Zeng cai dentro do buraco, e é surpreendido por um cara totalmente pirado. O maluco que está há mais de 500 anos aprisionado lá dentro, era o tal do Rei Macaco. Surtado por ter a presença de alguém, tenta escapar de lá, só que as raízes das plantas batem nele como chicotes elétricos, como punição. Ele está selado lá dentro, não há como escapar. Pra acalmá-lo, o Zeng entrega uma banana. Beleza, agora o caçador precisa saber a informação a qual veio buscar, como matar o porco demônio. O Rei Macaco diz que primeiro precisa atraí-lo com uma garota dançando sobre a luz do luar. É só fazer isso que o restante é com ele. Não teria como ser melhor, pois Duan chegou nesse exato momento. O Rei ensina alguns passos malucos pra ela, e lá vão eles atrair o monstro. Duan começa sua dança sob o luar, e não demorou pra que o Javali chegasse totalmente em fúria. O Rei Macaco começa a gritar pra ele, dizendo que há muito tempo não se veem. Quando o bicho enfia a cabeça no buraco pra ver o Rei, acaba sendo capturado por ele. O Rei Macaco transformou aquele monstrão em um pequeno leitãozinho. Assim, Duan pode selá-lo em uma de suas pokebolas, e criar mais um chaveirinho. Galera, só que até aqui foi tudo muito fácil. O chefão ainda está por vir. Zeng continua desprezando a Duan. Ela pediu ele em casamento, e até reconstruiu seu livro de poesias com todos os retalhos. Pela milésima vez, ele a ignorou, e disse que o deixasse em paz. Arrasada com a atitude de Zeng, Duan resolveu ir embora pra sempre. Enquanto pensava no erro que cometeu, Zeng ouve o Rei Macaco lá de baixo, pedindo pra que tire a Flor de Lótus da frente do buraco, pois ela estava tampando sua visão do luar. E ele queria apreciar um pouco. Zeng não vê problema no pedido do homem, e remove a Flor. E aí que ferrou tudo, pessoal. A Flor mantinha o demônio Rei Macaco selado. Sem ela, o bicho está livre e de volta à sua forma original e poderosa. Já em forma de macaco, ele começa a descer a porrada no Zeng, e arrancar tufos de seus cabelos, até deixá-lo completamente careca. Zeng apenas expressa dor e inicia suas preces budistas. Então os três caçadores de antes chegam pra enfrentar o Rei Macaco, e decidem tirar na sorte, zombando na cara do demônio, quem derrotaria ele. O primeiro foi o Mestre Kung Fu, que acabou devorado pelo Macaco Louco em exatos 3 segundos de luta. Acharam que seria fácil, né? Agora vem o pé todo poderoso. Esse pezinho pinguelo, na realidade, vira um baita pé gigante. O caçador vem pulando que nem o saci da perna maromba, e senta um chute colossal no Rei Macaco. Mas não adiantou muito, não. Então ele decide dar a sua pisada esmagadora, e vejam só, o macaco é tão duro quanto um prego, e furou o pezão do mestre. O Senhor Pé Todo-Poderoso fica chorando de dor com seu pezinho minúsculo tremendo loucamente. Mas agora é a vez dele, o príncipe importante. Esse sim tem uma skill overpower. Ele abre a sua caixinha de espadinhas e lança apenas uma, que se transforma em uma espada voadora e arrasta o macaco pro céu. Então ele arremessa várias de uma vez, e vai indicando com o dedo seus movimentos, tentando fatiar o maldito Rei Macaco, que é absurdamente rápido. As espadas ficam perseguindo o demônio e desferindo golpes em diversas direções, mas o Rei ainda assim as rebate com a ajuda do seu bastão. É agora que o príncipe vai usar o seu maior poder, combinar as espadas como um Megazord de lâminas. A imensa espada se choca com o bastão do Rei e consegue destruí-lo, mas contra sua armadura já não seria forte o bastante. A grande espada foi destruída. O Rei Macaco está liberando cada vez mais poder, e o seu grito simplesmente incinera o que sobrou dos três caçadores. Estava tudo acabado, galera. O Rei voltou pra finalizar o Zeng, mas foi surpreendido pela Duan. Mesmo com a tentativa dela usar sua habilidade das argolas, não serviria de nada. Com apenas um golpe em sua cabeça, o Rei Macaco acabou com ela. Já quase morrendo, ela só queria ouvir qual era o sentimento verdadeiro de Zeng. Enfim, ele diz que realmente a amava. É, meus caras, agora é tarde. Duan estava morta. Zeng pegou a pulseira dela e a colocou em seu dedo como um anel. Então o Rei Macaco destruiu o corpo de Duan. E agora, o que restava pra Zeng? Tudo foi dizimado à sua volta. Eis que ele realmente encontrou seu verdadeiro poder. Zeng se tornou uma personificação de Buda. Sua força era tão grande que nada pode tocá-lo. Usando um livro de poesia, criou um imenso Titã de Pedra pra enfrentar o Rei Macaco. Mas acabou sendo destruído pelo demônio. Então Zeng foi para o último estágio. A Palma de Deus. O poder supremo do universo. Buda avança com a sua mão pra dentro da atmosfera terrestre. E como um meteoro vai se chocar com o Rei Macaco. Já transformado na sua versão Ozaru Super Saiyajin. É galera, dessa vez o Rei Macaco não suportou o poder. E foi destruído pela Palma de Buda. Lembra que eu falei qual era o princípio da missão dos caçadores? Remover a alma obscura e deixar apenas o que havia de bom. Assim, o Rei Macaco pôde ser purificado e se tornou sua melhor versão. O mestre de Zeng diz que agora ele deve seguir seu caminho sagrado. Com a proteção das três entidades purificadas por ele. Zeng continuará a jornada e Duan o acompanhará em suas memórias. E a jornada pelo oeste estava encerrada. E a jornada pelo oeste estava encerrada.